Olá, eu sou a Carol Vazílio e esse é o Minuto Finanças. Uma pergunta que eu recebo diariamente é, Carol, quando vale a pena parcelar? Vamos do começo. Quando você parcela, você está jogando uma dívida para frente. Então, imagina que você quer comprar um produto, mas você não tem o dinheiro agora. E ao invés de esperar para comprar o produto, quando você tiver dinheiro e comprar à vista, você acaba preferindo parcelar agora mesmo, mesmo sem ter condição financeira. Imagina que no terceiro mês que você está pagando essa parcela, acontece um imprevisto com você. Uma dor de dente ou seu cachorro precisou de uma cirurgia. Se você não tem reserva financeira, como é que você vai resolver isso previsto? É provável que você recorra ao parcelamento de novo. E aí, se passaram mais dois meses, seus amigos vão viajar. E eles convidam você para uma viagem, mas você também não tem o dinheiro. Você não quer ficar em casa, então você vai lá e decide parcelar novamente agora esse lazer. Você percebe que o problema não é você fazer uma parcela por ano. O grande problema é você se acostumar a querer tudo na hora em que você desejou. Então, você vai criando um hábito de ser impulsivo e viver sempre jogando as dívidas para frente. Ao invés de ter paciência e comprar somente aquilo que cabe no seu bolso. E aí, é bem comum que daqui a pouco você esteja com 5, com 10 ou com 15 parcelas no seu custo mental. E aí, claro, não vai estar mais sobrando dinheiro. Então, muito cuidado, dê sempre preferência para compras à vista. Seu dinheiro merece seu comprometimento. E aí, é bem comum. E aí, é bem comum.